Em primeiro lugar eu quero agradecer muito, muito, muito vocês por essa marca de 70 mil inscritos O canal tá crescendo muito rápido Vocês são, nossa, demais, demais mesmo Sempre assistem, curtem, compartilhem os meus vídeos Eu tenho um ótimo engajamento aqui no canal Eu quero agradecer muito todos vocês Então hoje eu tô trazendo um vídeo especial Que é diferente do que geralmente eu falo por aqui Eu vou falar sobre Paula Marisa Vamos logo pro vídeo, vai, é 50 fatos sobre mim, como vocês já viram no título E é claro que antes de começar o vídeo eu quero lembrar pra vocês Que quem quiser comprar o livro que eu tenho aqui no meu cenário É só entrar no link que eu deixo na caixa de informações E comprando por este link vocês estão ajudando o meu canal Então vamos lá Hoje eu vou queimar meu filme aqui nesse vídeo Mas tudo bem Então vamos aos fatos Eu nasci em São Paulo, mas desde os 6 anos Eu moro aqui no Rio Grande do Sul Então por isso que eu tenho sotaque Eu ouvi dizer que eu tenho sotaque Na verdade não tenho sotaque Eu falo normal, vocês aí dos outros estados é que falam diferente Eu tenho dois irmãos e uma irmã Acho que a maioria de vocês já sabem Mas não custa falar Eu sou professora de educação física Mas eu sou especialista em supervisão e orientação escolar Eu gosto muito de patinação Patinei por muitos e muitos anos Eu patino bem direitinho até, viu Gosto de nadar Eu nado os 4 estilos Eu nado o cal, costa, peito, borboleta Um arraso Pratico musculação desde os 18 anos Eu andei parada em um tempinho Mas agora eu voltei com força total E vamos lá ficar gigante Trabalhei em academia mais ou menos uns 10 anos Gente, eu dei aula de tudo Eu dei aula de combat, de jump, de hidroginástica Fui personal trainer Eu já fiz de tudo que vocês podem imaginar na academia E eu comecei a dar aula em escola no ano de 2010 Quando eu entrei pra rede do estado aqui no Rio Grande do Sul Depois que aconteceu aquele lance Que foi praticamente no começo do canal Em que eu fui expulsa da escola Eu fiquei com depressão Fiquei afastada um ano e meio das atividades E retornei só esse ano Porque eu fiquei bem, bem, bem deprimida E o que me ajudou nesse tempo foi o canal Isso é uma coisa que eu não comento muito aqui Mas agora que já passou Eu posso agradecer a todos vocês Que me ajudaram a ter alguma razão Pra acordar todos os dias durante esse período Porque foi bem ruim mesmo Eu sempre tive boas notas na escola Sempre fui uma boa aluna Mas eu confesso que eu era um tanto bagunceira Pra não dizer uma praga mesmo E eu já quebrei o braço e o ombro fazendo molecagens Andando de bicicleta Coitada da minha mãe Ela me buscava no hospital com uma certa frequência Já fiz muay thai, judô, boxe Eu gosto de lutas Fiz por um tempo Não sou nenhuma grande lutadora Mas eu dou aí os meus soquinhos As minhas joelhadas Se for necessário Ai, eu não vou contar isso Eu já fui bailarina de banda Sim, eu já dancei numa banda Tipo, seguro-chan, marro-chan Isso daí mesmo Eu tenho dois gatos Vocês já viram eles aqui no canal Eles dois já apareceram Agora como eu mudei o lugar de gravação Não tô mais gravando no meu quarto Eles não aparecem tanto Mas é o Dodge e a Tigra Não vivo sem gatos Ah, mas eles são muito lindos Eu sou uma mulher meio atípica Eu não tenho medo de barata Sério, assim Às vezes quando aparece uma barata Tá, todas as minhas amigas juntas Elas começam a gritar, a surtar E eu simplesmente vou lá e pá Mato a barata Porque eu acho esse negócio de ter medo de barata Meio que frescura, sabe? Eu não conheço o Rio de Janeiro Eu gostaria muito de conhecer Atenção Cariocas Me convidem para ir para o Rio de Janeiro Sou louca para conhecer esse estado Lindo Pena é a violência realmente Mas eu quero conhecer o Rio de Janeiro A minha fruta favorita é bergamota Sim, o nome desta fruta é bergamota Se você chama ela de outro nome Você está chamando errado Bom Teve uma vez quando eu era pequena Que eu fui expulsa da Kombi Escolar Sim, eu consegui ser expulsa da Kombi Escolar Eu incomodei tanto, tanto o tio da Kombi Uma vez que ele subiu e disse para minha mãe Que nunca mais ele iria me levar na Kombi Eu era realmente um anjo Coisa amada Eu sou chorona Eu choro em comercial de margarina Pode parecer que não Mas eu sou uma pessoa sensível Como vocês podem notar Eu estou sempre fazendo palhaçada Eu sou assim É assim que eu sou Sou aquela amiga que quando as pessoas Vêm a uma quadra Elas já começam a rir Porque elas sabem que eu vou falar alguma coisa assim Eu fico fazendo piadinhas na academia No trabalho Em todo lugar E isso fora aquelas piadinhas que eu penso E não falo para ninguém E que eu dou risada sozinha de mim mesmo Porque Deus me fez assim Eu sou comilona Eu gosto muito de comer Comer é muito bom Eu não vou ao cinema Eu não assisto filmes Eu não assisto séries E é por isso que vocês me pedem tanto Para comentar sobre filmes e séries E eu não assisto Eu tenho vários motivos Não é por causa da igreja Tem outros motivos Um dia eu quero fazer um vídeo sobre o assunto Mas ele é aqueles vídeos Que vai deixar o pessoal meio magoadinho Porque as vezes quando a gente diz algumas coisas O pessoal fica meio magoado Mas eu não vou ao cinema Não vejo filmes Não vejo séries Nada disso Então Eu gosto muito de música eletrônica Eu gosto muito do Sexto Cento Adoro Sexto Cento E já vi Sexto Cento ao vivo Umas três vezes Porque eu curto muito É o meu Didi favorito Também gosto do Deitim Gosto do Scassi Pois é Eu gosto de música eletrônica E eu vivia na rave Eu ia na rave todo domingo Agora eu sou uma pessoa mais calma Não fui mais na rave Mas se tivesse rave de segunda a segunda Eu ia de segunda a segunda Acho que vocês já notaram Que eu amo óculos Eu gosto de óculos de grau Eu gosto de óculos escuros De óculos de todos os tipos Eu não posso ver promoção de óculos Eu não posso ver um óculos bonito Que eu tenho que entrar na loja E eu compro Eu tenho uma coleção de óculos Então Eu também gosto de rock'n'roll Pois é Gosto E as minhas bandas favoritas de rock'n'roll São Pink Floyd Que é the best Eu adoro, adoro, adoro Pink Floyd E eu gosto muito de Guns N' Roses também Tem outras que eu gosto Mas essas duas são as minhas favoritas Eu não gosto de pagode De funk E de sertanejo Eu não consigo gostar Eu não escuto Eu nem sei quem são os cantores Quando me falam o nome Eu não gosto Não gosto Eu pretendo escrever um livro Eu já estou montando ele Eu já tenho o título E quem sabe um dia eu consigo realizar esse sonho Eu não viajei pra fora do país Então quero muito viajar pra fora do país também Sou um pouco Sou um pouco Consumista Eu adoro fazer compras Eu adoro sapatos Eu adoro óculos e vestidos Adoro tudo isso E uma coisa que talvez vocês vão achar um pouco estranho Mas eu assisto tutoriais de maquiagem no Youtube Todos aqueles tutoriais que ensinam a fazer esfumado A fazer gatinho e tratamentos caseiros Só louca do tratamento caseiro Receitinha de pele, de cabelo, de essas coisas Adoro, adoro assistir essas coisas no Youtube A vida não é feita só de política e filosofia, né gente? Sou menina Tem que me cuidar Eu já fui vegetariana por três meses Aliás, eu quero fazer um vídeo sobre isso Porque eu já vi muita gente falando besteira E confundindo ser vegetariana com ser vegano Ser vegano é uma ideologia política É diferente de ser vegetariano E eu pretendo fazer um vídeo explicando isso melhor Porque é um assunto que eu já estudei E há muitos motivos pra gente parar de comer carne Infelizmente eu não aguentei e voltei Hoje eu como carne normal Mas é um assunto bem legal pra tratar num vídeo no futuro E vai dar treta Eu prefiro inverno Eu não gosto de calor Eu gosto de frio, frio, muito frio Pra ficar em casa debaixo de 500 toneladas de coberta Do lado do fogão a lenha Lendo um livrinho Ai, inverno é bom demais Pra dormir eu sou chata Eu preciso de escuro e de silêncio Eu adoro pimenta Adoro pimenta Pimenta caiena e a tabasco são as minhas favoritas Então, no jardim de infância Eu tinha um namorado Ele era francês São pessoas chiques já desde a infância Vocês podem ver E o nosso namoro consistia em eu comer a merenda dele Porque ele levava a merenda pra mim E depois a gente ia pro balanço E ele ficava me empurrando no balanço Era assim que era o nosso namoro Olha que coisa mais meia Eu aprendi a dirigir com 12 anos O meu pai tinha uma empresa E a gente ia pra serra no final de semana Vender os produtos que ele fabricava E quando a gente terminava de vender A gente ia pra Gramado, né? Quando ele terminava de vender A gente ia pra um lugar bem isolado E ele tinha que colocar a pasta dele Em cima do banco do carro Pra eu dirigir Então, o meu pai fez isso Ele me ensinou a dirigir com 12 anos Eu já tive moto Já fui motociclista Antes O primeiro veículo que eu tive foi uma moto E a minha mãe brigou comigo E queria me matar Ela deu graças a Deus No dia que eu dei a moto pro meu pai E comprei um carro E por falar em meu pai Teve uma vez que eu briguei com meu pai Num mercado Vou fazer um merchan aqui No Zafari E eu fiquei muito brava com ele Porque ele não queria me dar um negócio E eu peguei e fugi dele no mercado E voltei a pé pra casa sozinha E o mercado Eram 6km da minha casa Então foi uma super aventura A minha mãe queria matar o meu pai Coitado Ficou me procurando Anunciou no mercado Que tinha me perdido Então eu já fiz essa pegadinha Com meu pai Pra vocês verem como eu era Uma criança muito amável Então Eu tenho duas tatuagens Que eu não vou ficar mostrando Aqui no Youtube Porque uma delas Inclusive É um lugar que realmente Não dá pra mostrar E também Eu já tive Dois piercings Eu tive um piercing no umbigo E um piercing no nariz Mas já faz tempo que eu tirei Pois é Quando a gente é adolescente A gente faz essas coisas Eu acordo cedo Eu gosto de acordar cedo Mesmo no final de semana Eu acordo cedo Então as vezes eu acordo 5, 6 horas da manhã Eu tomo café da manhã E depois eu volto a dormir Mas a regra é eu acordar cedo Todo mundo me pergunta A minha idade Eu já respondi em comentários Mas então agora Eu vou responder em vídeo Eu tenho 36 anos Sim, eu sou uma velha acabada Só que não E a última É mais uma confissão Eu vendia cola na prova E eu vendia trabalhos de escola Inclusive na faculdade Quando eu fui me formar Eu fiz 4 trabalhos de conclusão Eu fiz o meu E vendi mais 3 Que lindo Bom, espero que vocês tenham me conhecido Mais um pouco Que vocês tenham gostado Do vídeo E muito obrigada Mais uma vez E agora É rumo aos 80k E tá indo bem rápido Galera Obrigada 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 Obrigada